Tem uma pergunta aqui do William Rocha, ele perguntou aqui qual é a melhor história de vestiário que você já viveu na sua carreira. É, ou vestiário ou bastidores aí do futebol. Boleiro sempre tem história, né? Cara, tem muitas assim, né? Coisa engraçada que acontece. Mas um dos caras que mais me fez dar risada na minha vida assim como jogador foi o André Luiz, o Tchê, zagueiro. Jogou no Fluminense também, em Botafogo, e ele tem um gaúcho, né? Tenho muitos amigos gaúchos, tem aquele sotaque bem puxado, né? E entre tantas histórias, uma vez ele chegou atrasado, eu vou contar duas rapidamente assim, ele chegou atrasado no treino, a apresentação, dois dias e nada, o Leão bravo com ele. Quando ele chegar, o André não sei o que, ele chega e foi pra reunião. Aí ele chegou, o André, como é que você... Seus companheiros se apresentaram tudo no dia aqui certo e você está achando que você é quem? Chegando atrasado e não sei o quê. E ele assim, né? Altão assim, olhando pro Leão. O que que aconteceu, André Luiz? Fala pra nós o que aconteceu ali. Ah, o negão aqui atropelou uma carroça, Tchê. Como atropelar carroça? Você tá de sacanagem? Você tá cego? Como é que você atropelou uma carroça? Mas se ela não dá seta, como é que você quer que eu saiba? Ah, não. Ele meteu essa. Ele meteu essa, cara. Ele não viu. A carroça não dá seta. Aí o Tchê não vê ela. Aí todo mundo deu risada, vamos embora pro treino. Não teve multa, não teve nada, André Luiz, vamos embora. Que maravilhoso. Sensacional. E a outra dele foi também que ele voltou, saiu ganhando dinheiro. Pá, na época eu gostava de comprar o André Luiz. E foi, queria comprar um computador. Aí no outro dia, pô, e aí, Tchê? Foi lá, comprou teu computador. Uai, comprei, Tchê? Comprei um quê? Uai, o computador é tão bom, faz até pipoca. Aí quando os caras foram ver, era um micro-ondas. Os caras venderam micro-ondas pra ele. Os caras do Bahia compram um micro-ondas. Faz pipoca, mano. Eu vou te falar, cara. Aquele cara ali. Que maravilha. Eu vou te falar que ele ali daria pra fazer um livro. E tem outras dele também. Tchê? Um beijo, meu amigo. Te amo. Mas é isso. Que maravilha.